Primeiro dizer assim, tamo junto aí, o senhor precisar de mim, viu, me fala Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que está, como é que o senhor está nessa situação toda Eduardo, não sei o que, não sei o que Eu não sei, como é que está essa relação É, eu que ia falar assim, muito aqui na Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo O que tinha de alguma pendência daqui pra ali, zerou E liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá Veio, cobrou, tá, 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 pronto Acelerei o passo e tirei da frente O outro menino, o companheiro dele, que está aqui, né Que está aí, que o Jadel sempre estava Não, 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 não E o Jadel é que andava sempre ali Mas o Jadel também conhece o negócio Eu perdi o contato, porque ele virou investigado Agora eu não posso também Eu não posso encontrar ele Isso, isso, isso O negócio dos vazamentos O telefone lá do Eduardo, com o Jadel Volta e me excitava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o que Eu estou lá me defendendo Como é que eu, o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora Eu estou de bem com o Eduardo Tem que manter isso Eu estou no meio Também Eu estou segurando as pontas Estou indo Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né No processo assim Isso, isso É, é investigado Eu não tenho ainda denúncia Isso, não tenho denúncia Aqui eu dei conta De um lado do juiz Dar uma segurada Do outro lado Do juiz substituto Que é o cara que fica Estou segurando os dois Ou eu consegui Botar um procurador Dentro da força tarefa Que está Também está me dando informação E eu Lá que eu estou Para dar conta de trocar o procurador Que está atrás de mim Bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL